Galera, muita gente está hypada para Sonic 3 o filme e não é de se imaginar que todos estejam curiosos para saberem sobre as gravações de Sonic 3. Então, bora comentar mais sobre a data de início ou final de gravações de Sonic 3 o filme e bora lá. Salve galera, eu sou o Praizel, que sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, é o seguinte minha gente, Sonic 3 o filme chegará no ano de 2024 e esse ano teremos a série do Knuckles. Mas muita gente quer saber quando que vai começar as gravações de Sonic 3. Ou melhor, já se iniciaram, porém há muito mais tempo do que você pensava. Bom galera, basicamente um site de notícias chamado The SRP Report havia publicado lá em 2022 que as gravações de Sonic 3 o filme já haviam se iniciado lá em novembro. Porém, eles apagaram a postagem, mas o print é eterno. Primeiramente, se isso fosse falso, por que o site apagou esse tweet? Será que revelaram algo que não podia ser revelado? Sim galera, basicamente esse tweet é uma confirmação de que as gravações de Sonic 3 o filme se iniciaram em novembro de 2022. Porém, o que nós não sabemos é quando irá acabar ou se acabou as gravações de Sonic 3 o filme. Porque afinal, o filme está em total sigilo. E é claro que quem tirou a print foi o camarada desse tweet que está aparecendo agora na tela. Eu vou deixar o link do tweet onde ele comenta também essa estranheza, essa atitude suspeita em apagar a postagem na descrição do vídeo, beleza? Não posso esquecer de mencionar que muita gente questionou esta atitude estranha. Outra coisa, que agora já é uma teoria minha. Eles já podem ter terminado as gravações de Sonic 3 e depois aí já partiram para as gravações da série do Knuckles. E novamente repetindo mais uma vez, é uma teoria minha. Se as gravações de Sonic 3 o filme já se iniciaram há muito tempo em 2022, por que que não vazaram as fotos? Onde estão as fotos das gravações de Sonic 3? Por que não vazaram igual aconteceu com Sonic 1 e Sonic 2? Não sei. Então, acredito que eles podem postar as fotos das gravações de Sonic 3 ainda no ano de 2023. E o teaser ou trailer vier em algum grande evento como o The Game Awards e Sonic Central. E possivelmente as imagens podem vazar o boneco do Shadow usado em Sonic 3 o filme. E a minha teoria é que esteja sendo ou tenha sido filmado em lugares como São Francisco, por exemplo. Ou então em algum lugar diferente. Bom, e se caso as gravações já estiverem sido encerradas, é provável que já esteja na parte de edição de Sonic 3. E também a sua pós-produção. O máximo que pode sair deste ano é um anúncio mostrando a logo ou um teaser de Sonic 3. Talvez revelando o Shadow, os heróis, um pôster. Vai lá, um pôster, quem sabe? Pode até mesmo ser as fotos das gravações mesmo. E se isso for verdade, isso pode bater de frente com o rumor de que Sonic 3 tenha tido sessão fechada no CinemaCon 2023. Mas isso é apenas um rumor. Mas, eis a questão, será que é real ou fake? Bom, não há como saber. Até porque, como isso foi publicado em um perfil jornalístico de notícias, não há como saber de fato se isso pode ser real ou não. Ainda mais, eles falariam isso embaixo do tweet. Ou seja, apagar é muito suspeito. Mas e aí galera, o que acharam desse vazamento? Será que esse tweet foi apagado porque vazaram algo que não podia? Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater. Beleza? Bom galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like aí embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. O primeiro link vai levar vocês direto para a página da Sonic Universe. Que é uma página onde temos lá os nossos mil membros. E lá falamos de tudo sobre Sonic. Seja filmes, quadrinhos, séries, enfim. Tudo do universo Sonic está lá. E é isso aí galera, eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. E fui!